Fala galera, Sordroid está on! E meus queridos, eu estou trazendo hoje pra vocês Beach Bug Racing, um jogo gratuito e offline, coisa boa né? Duas palavras que são lindas e combinam bastante. Pra início de conversa, pra internet sim, na primeira vez que vocês conectarem ao jogo, porque vai precisar baixar dados adicionais e quando atualizar também, na Play Store, quando você for abrir o jogo, também vai necessitar que você tenha internet para que atualize também outros dados dentro do jogo. Vocês vão começar só com um personagem, mas isso não significa que você não poder expandir para outro. Mas antes que cheguemos a essa parte interessantíssima, você pode também ter acesso ao brinde diário. E tem duas formas, vocês podem girar a roleta e você pode também receber o presente normalmente. Claro, você sabe que essas roletas de jogos são bem, tipo, programadas para pegar presentes mais ínfimos. Tem uma chance muito pequena de pegar presentes melhores. Sobre os personagens, cada um deles tem uma habilidade diferente. Esse caveirão aí é onde vocês podem desafiar e se ganhar deles, vocês desbloqueiam eles. Mas você tem que pagar dinheiro, na verdade, que é aquele dinheirozinho verde que fica no canto superior direito. E abaixo da biografia dos nossos personagens temos o poder de cada um deles. E olha só que interessante. Você não pode pegar esses poderes em corrida. E nem comprar eles para que possam aparecer. Eles são próprios. E para desbloquear eles, vocês vão ter que desembolsar diamantes, que é o cash mesmo aqui do game. Claro, você pode colocar também moedas, você pode pagar cash e colocar moedas, você pode colocar dinheiro, mas é o cash principal, são os diamantes. Você também pode comprar carros, mas isso você compra com as moedazinhas normais, no preço de diamante. Assim como aprimorar eles, ou seja, velocidade, aceleração, aquela coisa padrão, sabe? Jogo de corrida. Galera, uma coisa muito top que eu vi no game é o modo split screen. Vocês podem conectar mais controle e jogar com seus amigos, com seu tablet, sei lá. Enfim, basta que você tenha um plugin, vocês conectem um controle e já era, diversão garantida. E melhor, offline. A parte de pintura de carros, eu não achei necessário que realmente a gente gastasse diamantes, poderia ser moedas mesmo. Então você gasta um diamante para poder pintar o seu carro. Se tiver outros carros, podem pintar isso também à vontade. O game te oferece dois modos de controle, seja aquele girando, que eu odeio, não sei porquê, eu fico tonto, mas enfim, eu não sei se eu lhe dar brilhante, mas ok. E o outro modo é você ir para a esquerda e direita normalmente. Você só aperta na tela que o personagem vai se locomover. Galera, esse carro parece que é aquele carro de três rodas do Mr. Bean, porque pelo amor de Deus, é muito fácil virar ele. Se você for um jogador como eu, ou seja, um jogador muito ruim em jogo de corrida, você vai virar facilmente e aí você vai retornar rapidamente para a corrida, só que tem aquele período de acelerar, né? E é esse período que os oponentes se aproveitam para passar. As fases têm climas diferentes, mas tem circuitos muito semelhantes, pelo menos até onde eu estou. Existem as fases de tempo e as fases contra os corredores mesmo, que é a corrida. Por exemplo, essa daqui é uma fase de tempo, eu tenho que chegar no termo de tempo para poder passar dela. Mas eu já mostro para vocês como é que é uma corrida mesmo no Beach Bug Racing. Espero que tenha dado para curtir essa trilha sonora que basicamente é o clima praiano e combina bastante com o nome Beach Bug Racing. Beach de praia. E este game, pelo menos, dos Beach Bug é o segundo. O primeiro é o Beach Bug Blitz. Eu já vi no meu tablet, acredito, em 2011. Nossa, faz muito tempo. Eu vou em 2012, não sei. Mas temos o Beach Bug Blitz, temos esse Beach Bug Racing e temos o Beach Bug Racing 2. O Beach Bug Racing 2 e o Beach Bug Blitz eu vou trazer na próxima semana para vocês. Você pode obter até 3 estrelas nas fases. É aquele padrãozinho de jogos da Play Store, sabe? Para poder te xingar. Nossa, eu parecendo xingar, né? Te instigar a conseguir melhores pontuações. As habilidades próprias dos personagens você vai poder utilizar apenas uma vez na partida, que é na parte esquerda. e é bom que vocês saibam o momento certo para utilizar elas. O menu primário do game até que é legal, o menu também na hora que você pausa, como vocês podem ver, te oferecem opções até que variadas, tipo os controles, você pode mudar durante a jogatina. E isso é genial, porque basicamente você está falando seu amigo, seu amigo gosta de jogar com outro controle, você gosta de jogar com o controle que você está claro. E aí você passa para ele e tipo diz, ah, passa aí para mim por favor, cara, que eu vou no banheiro, que eu vou almoçar, coisa do tipo. E então ele vai acatar o seu pedido, sem maiores problemas, seja fora da partida ou seja durante ela. O lap significa volta e o play significa posição, ou seja, eu estou em segundo de sexto. Ao passar da mina na minha frente, eu ficarei em primeiro. Ao pegar essas caixinhas como interrogação, você vai pegar um item que você pode aplicar durante a partida. Claro, se você pegar outro item, você não vai acumular, tem que ser, tem que usar o item que você pegou para poder conseguir pegar outra caixinha de interrogação. Senão vai ficar na maldade mesmo, é pegar mesmo só para os inimigos não pegar. E eu já faço isso bastante, mas não vou para o inferno do card se não, espero. E vejam, meia mágica acontecer, o item vai girando e o item que eu peguei foi esse daqui que joga óleo na pista para os meus oponentes escorregarem. E já tomamos a liderança sem maiores problemas, porque aqui é profissional, né pai? tem duas voltas, três voltas. Então, quanto menos deslize você fizer, melhor. Melhor você praticar antes de ir para essas corridas. Melhor pegar as estrelas tudinhas antes, né? Depois vai para elas. E aí vocês podem comprar itens para eles aparecerem durante a partida ou pegar aquelas caixinhas com ponto de interrogação. E é isso galera, curtam, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Um beijo até o seu amigo Gufó. E fiquem com o God sempre. Sua droide está off.